Não procure desculpa para seu fracasso, descubra de onde é que virá o seu sucesso. Repita comigo, quem nasce grande é monstro, isso. As coisas grandes um dia foram pequenas. Pois é querido, o milagre que você vai viver começa com aquilo que você tem. Entendeu? Entendeu? Então coloque o que você tem para rolo. Monte uma estrutura com aquilo que você tem. Uma mulher disse, pastor, a única coisa, eu estou numa situação difícil, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é cozinhar. Querido, faz um salgado, faz uns doces. É bom em quê? A dona está com um restaurante. Começou vendendo salgadinho. Entendeu? O que você tem é a matéria-prima que vai fazer você ir para onde deseja. Sabe o primeiro carro que eu tive? Uma Brasília. Eu levava um pano com uma garrafa d'água, porque bobina esquentava. E aí eu molhava o pano, morrava na bobina para o carro andar. Entendeu? Mas, sério? Troquei num... Comprei um Voyage cinza à noite, chovendo. O cara me enrolou, ele estava rachado no meio, eu não vi. Levei um prejuízo esgramado. Depois troquei por um coça, apaixonado por reboque. Um dia ele parou na Dutra, em Taubaté, eu mandei rebocar para a oficina. Quando ele desceu, o mecânico ligou. E ele pegou. O mecânico falou, o que ele tem, moço? Eu falei, vontade de andar de reboque, só pode. Você acha que a Brasília era o meu ideal? Mas era a minha reali... Então eu fui indo de realidade, 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 realidade. O que você tem? Pega o que você tem. Pode ser pouco, porque foi a partir daquilo que a mulher tinha, que o milagre aconteria. Sim ou não? Então, então descubra o que vai estartar. Descubra o que vai iniciar, sabe? A sua trajetória de mudanças, porque provavelmente isso já está diante de você. E você não consegue enxergar. E você não consegue enxergar para a oficina. A sua trajetória de mudanças é rosa. Muita gente tem que enxergar. Não consegue enxergar.